Caio moço, o verão não se me enganhar Se morreu em casa, o verão não se me enganhar Caio moço, o verão não se me enganhar Se wiped a queulação Se morreu em casa, o verão não se me enganhar Coicamentos, o verão não se me enganhar A C 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 Amém. Amém.